E passando Jesus outra vez no marco, para o outro lado, ajudou-se a ele uma grande multidão E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo E vendo, prostrou-se aos seus pés, e pagava-lhe muito, dizendo A minha filha está morrendo, ó monte que venha, e lhe põe as mãos, para que salhe e viva Pois Jairo com Jesus, a irmã da sua filha, que estava quase morrendo com Jesus Era saída O desejeiro era grande, mas havia esperança Jairo depositou no mestre a confiança, pois a sua filha já estava quase a morrer Mestre, socorro, minha paciça, ele veio Mestre, socorro, minha paciça, ele veio Mas só quem manda não está, que é só quem está morta Pra quem, eis que a sua filha, que é só quem está morta E nos desolva, a Jesus, assim na noite Não tem mais, é somente Não tem mais, é somente E Jesus continuou, e foi para a casa de Jairo Quando ele chegou lá, não estava o amoroso Todo mundo só chorando, também se desesperando A menina está morta, não tem mais o que fazer Mas o povo da vida chega e diz É a menina, só ele já ouvi Achar mais tudo, e riu no meu mestre Mas quando ele conhece, o milagre acontece Jesus pegou na mão dela, deu uma ordem a ela A menina, levanta, 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 levanta E a menina, levanta Jesus e Mãe Conta a história de quem chega a mim sem vida Vai dar uma ordem, vai entrar na tua família E o que está morto, ele vai ressuscitar Não tem mais, é somente Porque o mestre, onde vai lá, não aproveite Se tá ele aí, ele chegou no ambiente E uma ordem, entrei, para Levanta, eu vou agir, levanta Eu vou dormir, levanta Vou operar, levanta Vou trabalhar, levanta Vou te ajudar, levanta Eu vou mudar, só que a Deus eu estou no lado E você tem que levantar Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta 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 e faz a obra Levanta e dá um cor Levanta, receba agora Levanta, receba agora Receba a força 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 Dentro da tua casa Receba fogo Receba o amor A ordem já foi dada Quem manda o teu senhor Receba a minha vida Eu vou dar o lado É o final 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 Vida Vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Com o Espírito de morte Mateu e rei de lado Olha O que chegou O ano da vida É o final É o final É o final É o final Receba a vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Esta noite